Esse é o meu vídeo de número 50. Eu já fiz e postei 50 vídeos. É só isso que eu queria dizer. 50 vídeos. E só não deu 50 vídeos mais cedo porque eu parei durante o mês de janeiro, mas olha isso. Bom dia, pessoal. Meu nome é Nathalie e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Os Tijolos nas Paredes da Casa, de Kate Tempest. Esse livro... Não gostei muito, não. Mas a minha opinião, ela não importa. O que importa é... Eu não gostei muito. Eu achei muito chato. Muito poético, muito cheio de metáforas. Se você é uma pessoa que gosta de poesia e de metáforas e tudo é comparado a alguma coisa, sempre que alguém está com medo, a pessoa derrete. E cai ao chão. E ali jazia apenas um esqueleto. E aí toda vez que alguém olha pra outra pessoa, os olhos parecem mar e o sol brilha. Sabe? É muito assim. E eu não gosto desse tipo de coisa. Em muitas partes do livro parecia que ela não contava uma história. Parecia que ela só descrevia o espaço, descrevia os personagens. Em alguns momentos a Laura obrigada a focar na história, então a história ficava interessante. E aí ela voltava a descrever as coisas. Então, se você gosta de descrições poéticas e de metáforas, você vai adorar esse livro. A história em si é sobre um grupo de adolescentes, jovens na verdade. Um grupo de jovens que se encontram. Que é uma coisa que esse livro faz. Londres? A história se passa em Londres? Eu não sabia que Londres era uma cidade tão pequena. Que de repente, todo mundo daquela cidade... Tem muitas drogas também nessa história. Porque o traficante, a amante, o fulano, a mãe de fulano é irmã dele. Porque conversa com ela, é melhor amigo dele, ele é cliente dela, que faz tal coisa. Conhece o fulano pra lá em tal lugar. E aí as duas fogem juntas, tá? Mas eu não sabia que Londres era uma cidade tão pequena. Todo mundo em Londres se conhece agora. Incrível. Quando as histórias se conectam e as coisas começam a andar. Que é lá pela página... Quantas páginas tem? 400? Tem 317 páginas. Então lá pela página 200, talvez, as coisas começam a se encaixar. E aí você começa a pensar, ah tá, faz sentido então. Que a gente precisava saber disso. Mas a gente não precisava saber outra coisa, sabe? Tem muitas partes que ela fala muito do passado. Sendo que aquela parte do passado não era necessária pra história. Tá bom? Uma única parte que eu gostei, que foi uma parte que eu li rápido até. Quando a gente gosta de um livro, a gente lê ele rápido. A única parte que eu li rápido... Eu demorei um mês pra ler isso aqui. Tô lendo Stephen King agora. Já tô... Duas semanas eu li um monte. A única parte que eu li rápido e que eu gostei foi a parte em que há um conflito entre uma mulher que trabalha muito e um homem que não faz nada da vida e se sente inseguro no relacionamento. Então, se você também se interessa por esse tipo de coisa, tem um relacionamento assim no livro. É um relacionamento tóxico. Nenhum dos dois percebe que o relacionamento é tóxico pros dois. Ele não gosta dos amigos dela. Ela trabalha muito. Ela é muito... Ela vive pela carreira dela e ele se sente inseguro porque ele não consegue trabalho. E aí tem todo esse conflito. E aí o relacionamento não funciona, é claro. Acaba não dando certo. E eu também não gostei do final. Se você já leu esse livro, eu acho que podia ter terminado umas dez páginas mais cedo. Eu acho que podia ter terminado na situação... Na penúltima situação, aquela cena pra mim tava ótima. Eu podia ter terminado daquele jeito. Fazer eles voltarem foi o problema pra mim. É assim que se fala sem spoilers. Agora eu tô anotando. Toda vez que eu leio um livro, eu tô fazendo anotações de todas as partes que me interessaram ou que eu achei importantes. E aí quando eu fizer um vídeo, eu já tenho tudo certinho pra passar pra vocês anotado do jeito que eu fui anotando. O que mais que eu tenho. Mesmo sendo um livro com algumas partes muito chatas. Mesmo sendo um livro em que muitas partes são chatas, muita parte é descrição. A história em si dessas pessoas é interessante. A história em si faz você se interessar. Faz você querer passar por esses momentos chatos pra entender mais. E algumas cenas, aquelas que eu falei que ela não tem como descrever porque são cenas fortes, algumas cenas de ação ou cenas de... Sabe? Cenas com mais ação realmente. Que é praticamente tipo... Duas. Se vão lembrar se tem mais algumas cenas de ação. Não, acho que são... Uma ou duas. Em que tem alguma ação e você não pode descrever. Você só pode dizer Fez isso, fez aquilo. Trouxe aquilo. Nanana. Bateu. Roubou. Saiu correndo. Tudo. É uma bola de neve. E eu percebi também que ela passa rápido nessas cenas de um jeito que ela percebe que não pode... descrever. Então até essas cenas ficam confusas. Porque ela não pôde descrever a cena. Então ela não sabe como lidar com aquela parte que está sendo escrita. Então é como se... Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E aí a pessoa resolveu cometer um roubo. Então tipo... O roubo foi uma bagunça. E aí eu não sei descrever bagunça. Então vamos continuar. Sabe? E isso é ruim. Sejam assim. Mesmo assim é um livro bom pra quem gosta de discussão. Pra quem gosta de poesia, metáforas. O início mesmo. Nossa, o início do negócio não ia. E é isso. Essa foi a minha opinião. Eu fico esperando fazer uns vídeos interessantes em que eu falo bastante. Falo de um jeito conciso, sabe? Falo de um jeito que dê certo e que faça sentido. E aí eu vou olhar e eu falo isso. Eu falo essas besteiras. Mas enfim. Tem um motivo pro nome ser os tijolos nas paredes da casa. É porque o livro é como um bando de tijolos. Na parede de uma casa. Chato. Mas faz sentido. Sabe? É chato. É igual os tijolos nas paredes de uma casa. Chato. Mas necessário e faz sentido. Se você gostou desse vídeo, Eu tenho mais algumas resenhas no meu canal. E eu tenho mais algumas vindo durante o ano. Como eu disse, eu estou lendo Stephen King. Então eu espero falar bastante desse livro. Porque eu tô gostando. Deixa um gostei desse vídeo se você gosta. Que livro você gostaria que eu leia? Se você acha que eu ia gostar. Já que eu não gostei desse. Talvez você não tenha gostado desse livro também. Então. É isso. Se inscreve no meu canal. Aqui nós também temos vídeos criminais. Casos criminais. E... Histórias da minha vida. E biografias de youtubers. Que eu já fiz três. E eu parei um pouquinho. Porque eu fiquei sem ideia. Mentira. Eu tinha outras ideias. Eu pesquisei essas ideias. Eu percebi que... Não tinha tanta coisa pra dizer. Até porque as últimas duas já foram mais curtas também. É isso. Se você gostou desse vídeo. Se inscreve no meu canal. Muito obrigada por assistir esse vídeo. E eu vejo vocês no próximo. Tchau.